Momento de perigo, quem sabe na bola parada de Maria, GOOOOOOOL!!! Gol de aniversário! Gol dos Parabéns! E agora o Rabiot, tomou a bola e vem o Berratti! Vem o Berratti! Tem 4 opções, rolou! Clácter, batalha, gol! GOOOOOOOL!!! Do PSG! Draxen! E vem o PSG de novo! Curzava com Di Maria, tá pedindo o Draxen do outro lado livre, Di Maria, carregou Di Maria, perto esquerdo, golaço! GOOOOOOOL!!! E que beleza de gol de Anjos de Maria! GOOOOOOOL!!! 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 E vai entrar primeiro nas costas do Apps etc, aqui, só que já tenthsito de operador da hipótese nenhuma para o Stegen estávamos a dizer com o 4-0